O caminhoneiro Donilson Teixeira da Silva, de 35 anos, morreu após o caminhão que ele conduzia a capotar em uma estrada vicinal que liga a cidade de Aragominas à Muricilandia no Tocantins, norte do estado, na manhã desta quarta-feira, 24 de janeiro. O veículo transportava cerca de 5 mil litros de leite para um laticínio no bico do papagaio. Segundo informações do irmão do proprietário do veículo, o motorista pegou a estrada vicinal para cortar caminho. Essa não seria a rota que ele deveria fazer, uma vez que possui várias ladeiras íngremes e com curvas bastante acentuadas, sendo quase impossível um caminhão carregado descer, pois os freios não aguentariam. Segundo informações repassadas à polícia militar, Donilson Teixeira perdeu o controle da direção do caminhão durante a descida de uma ladeira. O veículo tombou e parou com as rodas para cima. Quando a PM chegou para atender a ocorrência, a ambulância do município de Muricilandia já estava no local e a equipe de saúde havia constatado o óbito do motorista. A perícia e o IML também estiveram presentes aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.